e aí galera chegou material aqui para mais um barco ele um amigo da gente aí também que de vitória espírito santo aí galera eu quero iniciar assim para vocês dessa vez vamos fazer um barco de madeira o toco é que a madeira macia que eu tenho aqui gente uma sobra sempre eu tiro dela ela madeira boa para prego então aqui ó essa madeira que dava 8 cm eu joguei 4 cm no meio dela esse lado tá vendo reto e esse também quatro aqui eu vou é orientar como preparar o toco para poder estar fazendo dando início a canoa valeu gente então aqui eu basicamente eu cortei ele aqui já vendo aí não mandar o corte nele aqui agora assim ó vamos dar o corte nele assim ó ó ele tem que vem daqui morrer aqui daqui morrer aqui ó tirar essa parte aqui ó desce desse lado valeu segue depois eu volto aí com ele pronto aí galera como como eu falei ó o corte aí ó tá vendo ó basicamente isso aqui ó nunca vai ficar certinho gente depois a cola vai encher aqui que isso vai encher com serragem essa serragem aqui ó com a cola valeu fica aí vamos aguardar aí vão e vendo aí vou fazendo e vou filmando aqui registrando para vocês valeu galera aí galera ó essa aqui vai ser a tábua de trás do barco talvez você não consegue ver ela tem 70 aqui e 90 aqui ó tá vendo ó 0,90 cabeça que a parte alta isso aqui vai onde vai o motor lá atrás e essa aqui ó tem 0,70 que é o fundo ou seja mede ela toda com 90 aí você joga 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá aí você pega daqui risco até aqui 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 mesma coisa risco até aqui aí no final tem que dar 70 aqui e continua com 90 aqui se ela der mais aqui isso é médico 90 aqui e risca depois você faz o outro risco por dentro e corta em cima do outro risco valeu depois eu volto aí a tábua do mês gente vai ser mais ou menos a mesma coisa tá que é onde que vai dar a envergadura dela ela já tá em posição de ver ó talvez você não consegue ver mas já tá valeu depois eu volto aí ó como é que ela ficou galera ó tá vendo ó 90 em cima 70 embaixo botei no chão para vocês terem uma noção o resto das tábuas estão ali o menino tá trazendo a tábua lateral para eu já medir e já cortar aí galera ó já cortei as tábuas aí pra você saber gente olha aqui ela é assim ó tá vendo ó ela vem inteira essa parte que é da tábua de baixo aqui mas eu vou botar aqui pra vocês entenderem você mede ela aqui aqui deu 40 você joga eu botei 15 aqui porque é atrás lá na frente eu botei 20 lá na frente eu dividi o meio aqui ó aqui daqui aqui tem 90 tá dali da ponta ali tem 90 e no bico gente eu uso um metro e 10 o bico ficar bem grandão para cortar bem a onda tá vendo aqui aqui aí agora depois é que você joga 20 centímetros daqui pra cá aí vem aqui eu boto aqui ó a régua aqui ó risca daqui até em cima do 20 tá vendo ó gente aqui ó que vai ser o bico do barco valeu aí ó tá cortada vamos que vamos aí ó o segundo corte que eu falei pra você tirei esse pedaço aqui ela vem aqui ó como eu falei risquei aqui com 20 daqui aqui aí peguei do bico aqui até aqui cortei aí já deu esse formato aí ó é rápido gente é tudo muito rápido aí galera como eu trabalho sozinho tá vendo ó primeiro eu prego o primeiro aqui ó ó tá vendo depois aqui vai ser lixado vai ser acabado primeiro eu prego isso ó aí agora eu travo ela em pé ó aí coloca outro e prego ela aqui ó pra ficar melhor ali eu boto uma galguinha ali gente pra manter a madeira não ficar caindo um lado pro outro boto uma talbinha em pé um pedacinho só pra ela ficar equilibrada eu uso essa técnica ó é um pedacinho de madeira porque eu cortei ela no bico só pra isso tá aqui com um preguinho só só pra poder manter ele aberto assim ó olha o outro é a mesma coisa tá vendo ó que aqui ó eu consigo achar a posição de pregar ela que tá solto vou pregar ela ainda tá vendo ó assim é dado o início o travamento do bico do barco lembrando gente que isso foi uma técnica que eu desenvolvi tá tô sozinho em deus aqui valeu aí galera como eu falei ó essa tábua aqui ó é o croquis aqui eu já vou deixar ela que já vai servir de caixote mas ela tem as mesmas medidas tá 90 ali que vai ser a boca né porque ele tá de cabeça pra baixo e aqui 70 tem que dar 20 cm 10 de cada lado de abertura que é o grau que vai dar estabilidade da embarcação e vai te dar segurança na hora das suas atividades valeu e aqui você bota ele com dois metros e vinte você medidor bota treino lá onde der dois metros e vinte aqui é o ponto que você vai colocar se você botar menos você pode tentar mas pode ser que você deu uma envergadura muito grande na madeira e a madeira pode não resistir ela pode lascar ali entendeu ou forçar muito aí depois vai ficar assim não tá pregado ainda não só tô botando aqui pra vocês verem ó já tá tomando forma tá vendo eu queria te pedir você que tá gostando aí dá um like aí pois compartilha esse vídeo aí me ajuda aí me ajuda a bater os 30 mil inscritos aí e assim que eu terminar esse barco eu vou pescar também porque eu gosto muito de pescar pra trazer os vídeos pra vocês também só que agora tô agarrado desse barco mas é três dias no março já terminando se Deus quiser amanhã à noite eu termino ele que vai ser na terça-feira quarta-feira mais tarde o rapaz já pinta e já carrega vai dando aí se inscreve no canal aí dá um like assim se não gostar também dá um like assim comenta aí porque se o like for assim e dúvida se você quiser fazer seu barco pode entrar em contato comigo vou te respondendo vou te mandar meu zap para você ficar ciente quiser fazer seu próprio barco não precisa pagar ninguém gente é rápido fácil e fica resistente seguro valeu já volto já aí galera agora botei o meio lá tá vendo agora vou pegar a tábua que atrás você puxa ele tá vendo botou ali no meio aí você junta as duas aqui na corda força ela até dar mais ou menos a medida da tábua que aqui vai dar 90 por 70 aí prega um lado primeiro aí a tábua vai ficar no alto assim aí depois você força ela para baixo empurrando ela assim ó aí ela vai consegue chegar aí galera tá pregado vendo como que croqueia ali ó agora eu vou achar o grau dele aqui para poder dividir o meio certo basicamente o modelo do barco tá pronto agora pregar as cavernas vamos que vamos pessoal um detalhe que às vezes acontece quando uma madeira assim ó costuma ser mais grossa do que a outra quando você vai fazer envergadura a canoa fica torta puxa mais um lado uma tábua enverga mais aí que eu fiz aqui aconteceu isso nesse barco é raro acontecer mas acontece aí você vem aqui o médico e atrás aqui deu 70 você bota no meio 30 e 37 ali no meio também 70 37 aí você vai corre uma linha lá no bico lá no alto e bota aqui atrás e aí você tem que conferir ela aqui no meio ó olha a linha aqui tá vendo gente ó a linha tem que passar certinho em cima tá vendo ó ó tô basicamente aqui no meio da canoa tá vendo a linha ó ó aí que que você tem que fazer você trava um lado apoia o meio e trava o outro aí você ou puxa travas amar bem justinho lá e lá ó ali ou você puxa mais lá ou você bota um calço aqui para ela chegar na posição aí ela travou isso aqui gente é importante é então eu faço isso aqui basicamente quando a canoa vai dar uma envergadura tá vendo ó aqui já tá alinhadinho ó agora eu já vou pegar as cavernas nela do jeito que tá aqui senão ela vai ficar puxando para o lado se você fizer ela torta valeu fica a dica aí pessoal eu quero mostrar um outro detalhe aqui aí ó aí como estão vendo as cavernas de 40 40 um outro detalhe aqui gente tá vendo aqui ó eu coloquei a madeira eu levei o esquadro eu risquei ela certo ó risquei aqui risquei aqui aí eu fechei o risco aqui a mesma coisa né gente ó vou riscar aqui vou riscar aqui e vou fechar o risco porém gente porém presta atenção nesse detalhe tá se você só riscar e cortar ela vai dar erro tá ela não cabe não você tem que riscar aqui risca aqui aí depois você vem com a trena gente no barco aqui ó de tábua a tábua mede vai dar uns dois centímetros de diferença e você vai pegar o último risco que você deu aqui ou aqui ou do lado de lá e vai jogar a trena aqui aí vai jogar aqui vai passar fora do risco aí tem que você vai fazer você vai jogar o risco para frente entendeu vou tentar fazer aqui rapidinho para vocês verem ó porque eu tô sozinho aqui vou riscar aqui primeiro gente eu vou estar aqui aí vou mostrar vocês é um segundinho galera fica de boa aí tranquilo ela acha que é nós aí gente ó tá vendo ó eu risquei aqui ó tá vendo botei a trena botei o esquadro risquei aqui risquei aqui só que presta atenção hein olha isso hein gente olha o risco aqui ó da caverna daquele risco lá ó olha que você vê a diferença gente parece fácil ó desse risco ali ó olha daquele risco até esse risco deu 80 tá vendo gente na trena tá vendo né ó 80 mas aí eu vou jogar aqui agora porque tem tem situações no barco que não dá gente ó vou jogar lá de novo eu joguei lá no barco olha só pra vocês terem ideia ó tá encostado aqui ó mesmo lugar gente olha olha o quanto que tá dando aqui ó 81 e meio tá vendo ó ó encostado lá ó aqui ó 81 e meio ou seja além do risco da caverna você vai ter que jogar um e meio aqui ó pra frente aí você vai jogar um e meio aí você vai jogar um e meio desse risco aqui pra frente aí você vai fazer o risco todo de novo no mesmo sentido entenderam vocês viram né aqui deu 80 no barco de 81 e meio só de marcar de riscar por dentro aí a pessoa pensa que que é só riscar e cortar não perde também valeu fica essa dica também aí galera aí acabando de pegar as cavernas aqui vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco depois eu vou agora aqui ó de 40 e 40 como eu falei as cavernas sempre com dois pregos gente ó um virado pra dentro da madeira outro virado pra dentro da madeira tá vendo ó se for assim ou é assim gente procura escolher uma madeira que não seja madeira muito dura por exemplo observa-se aqui também ó ó ficar retinho faceando ó evita por exemplo a madeira de paraju se você for pegar um paraju aqui gente ele não vai aguentar ele vai rachar porque eu sempre prego grande pra essas duas cavernas que é a estrutura tá vendo ó pra essas cavernas todas eu uso prego grande então procura uma madeira mais macia pra fazer as cavernas igual estuco aqui também ó madeira macia pra você meter prego à vontade aqui ó dei quatro pregos cada lado segurou aí beleza então ó comecei 14 horas agora são 17 e os quebradinhos o barco praticamente só amanhã é só botar o fundo e fazer os bancos valeu galera hoje vou parando por aqui ou seja quatro horas de serviço tá aí o resultado tá aí ó ó ó ó ó ó ó ó